Fala pessoal, André aqui, beleza? E ontem durante a nossa última live o pessoal falou ali que o Elon Musk liberou os papéis ali com todas as 540 páginas de pedidos de censura do Alexandre de Moraes e por coincidência praticamente todas as páginas são de apoiadores do Bolsonaro. A única exceção foi do PCO que fez uma postagem lá que o Xandão não gostou e ele mandou censurar aquela postagem, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em todas essas questões que estão acontecendo nesse momento e essa briga, essa ruptura que está acontecendo no governo nesse exato momento a Câmara brigando com o Senado, a STF brigando com não sei quem e será que isso tudo vai acabar em pizza ou não, galera? Se tu abrir o Twitter nesse exato momento vocês vão ver que tem dezenas, centenas de pessoas compartilhando os seus nomes lá na planilha e eu ontem durante a live comentei até sobre o Rodrigo Baltar, tinha até o nome dele estava lá na planilha por um corte que foi feito lá e tudo mais, tirado de contexto mas ok, vamos trocar uma ideia sobre este assunto porque tem bastante história pra gente contar aqui, tá? Vai ser um vídeo bem legal e obviamente eu não vou deixar de monetizar ele com o patrocínio aí da GVG Mall Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês Copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo Então pode levar fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo Bom, vamos dar uma olhada aqui então, o documento que foi compartilhado é esse aqui E é um documento que tá livre lá no Dropbox, cara, tem 541 páginas na verdade, tá? E a única que eu quero pegar aqui pra reforçar pra vocês, que foi um de vocês que postou pra mim lá no Discord Foi essa menção ao Monarque, tá? O Monarque, você sabe, eu tenho uma opinião bem forte em relação a ele, né? Veementemente contra fazer podcasts drogado, né? Eu tenho algumas posições contra o Monarque Mas olha só pra vocês entenderem o que foi solicitado aqui pelo Alexandre de Moraes em relação ao Monarque, tá, pessoal? Olha só Em face de circunstâncias apontadas, imprescindível a realização de diligências Inclusive com o afastamento excepcional das garantias individuais, tá? Que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atitudes, atividades ilícitas Tampouco como um argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos Qual que foi o ato criminoso que o Monarque cometeu? Qual que foi o ato criminoso que o Monarque cometeu? Ele deu opinião dele sobre o assunto Crime de opinião não existe Mesmo no Brasil, hoje, não existe crime de opinião É por isso que o Alexandre de Moraes quer tanto passar essa regulamentação das mídias sociais Mesmo se o Alexandre de Moraes hoje passasse, por algum milagre, passasse a regulamentação das mídias sociais Que, na verdade, é uma outra palavra bonitinha para censura A lei não retroage Se a lei foi criada agora, você não pode ser julgado por uma coisa que você cometeu no passado Entendeu? Ah, agora tem uma lei que proíbe fazer um canal no YouTube com um boné igual esse aqui e com uma camiseta cinza Se a lei for criada agora, ela não pode pegar os vídeos que eu fiz no passado sobre isso Entendeu? E o que mais me chamou a atenção aqui Eles estão fazendo o afastamento excepcional de garantias individuais Vocês têm noção que isso aqui eles estão quebrando Isso aqui é contra a legislação Isso aqui é contra as leis do Brasil Eles vão quebrar as garantias individuais do cara Garantia de poder se defender, garantia de poder ter um advogado Garantia de várias coisas, que é o que está acontecendo hoje com os presos do 8 de janeiro Os presos do 8 de janeiro hoje Qual foi o crime que eles cometeram? Ah, ato terrorista que não sei o que Um monte de termos Deu advogado do cara vai lá e pede Oi, eu quero saber qual o crime que o meu cliente cometeu Está em sigilo o crime Então o acusado não sabe qual é o crime O advogado não sabe qual é o crime E quando eles julgam, eles colocam que o cara fez fake news Ou que não sei o que lá Não existe uma individualização da pena No momento que não existe uma individualização da pena Que a gente está prendendo Ah, todas as pessoas que estão nesse lugar Vão ser presas por algum crime de multidão Galera, isso acontece somente em ditaduras, tá? Isso não acontece em nenhum país democrático do mundo, tá? Mesmo os nazistas Que cuidavam dos campos de concentração E matavam os judeus Mesmo os nazistas Deixa eu repetir pra vocês Porque eu sei que Boa parte de vocês que estão olhando esse vídeo São orangotangos com sanguíneos Que não conseguem entender porra nenhuma Mesmo os nazistas que matavam os judeus Tiveram a individualização da pena Cada um deles foi individualmente responsabilizado por crime A, B ou C Não foi todos os alemães que são nazistas Ou todo mundo que estava Não Teve individualização da pena E isso é uma das coisas que está sendo aberta dentro do Brasil Hoje não tem mais individualização da pena Você pode ser preso a qualquer momento Por ter falado algo que não foi interessante E uma das coisas aqui interessantes Eu não deixei separado aqui Mas vocês vão poder acessar esse documento aqui Muito facilmente pela internet toda É que algumas pessoas tiveram os seus perfis deletados Única e exclusivamente por ter colocado assim O Lula é amigo do Maduro O Lula é amigo do Maduro Só isso O cara perdeu as redes sociais Perdeu tudo Por ter colocado uma coisa que O Lula é amigo do Maduro Ele é amigo do Maduro Teve encontro agora Abraçando, foto, não sei o que Cotovelada na teta de repórter Vocês viram isso? Mas vamos lá Vamos continuar essa história aqui Porque a brincadeira é bem mais A brincadeira é bem mais extensa que isso E aí nós temos aqui A Globo News comentando Que o Alexandre de Moraes Falou ali que Éramos felizes e não sabíamos Porque nós não tínhamos as redes sociais E obviamente eu falo pra vocês Pra grande mídia E pra esses políticos de alto escalão As redes sociais hoje são Realmente algo muito perigoso Porque a gente pode chegar aqui E expor a hipocrisia E expor o salário dessa galera Expor os benefícios que essa galera ganha Expor tudo isso Enquanto boa parte da população Vive com menos de 3 mil reais por mês Então tipo assim Pra eles realmente é A gente era feliz Eles eram felizes quando Toda a narrativa Todas as histórias passavam pelo crivo Da Rede Globo Eu lembro lá atrás Vocês provavelmente são muito novos Boa parte de vocês são muito novos Pra lembrar disso Mas eu passei A implementação do Plano Real Onde a economia do Brasil Foi praticamente destruída Onde meu pai e minha mãe Ficaram ali desempregados Onde quebrou praticamente Todos os comércios Dentro do Brasil Foi um caos completo Eu vivi essa porcaria Só que daí Nós ligávamos a televisão E tava lá a Rede Globo Falando que a economia Estava bem Porque a inflação Não era mais 3 mil por cento ao mês E agora era só 150 por cento ao ano Entendeu? E tava tudo certo Então enquanto a informação Ela é reprisada Pela grande mídia Pela Rede Globo E pelos grandes portais Realmente fica algo Muito fácil de ser controlado O pessoal fica mais feliz Todo mundo fica mais feliz Com o desvio de dinheiro Com os salários nababescos Com vinhos importados Com lagostas ilimitadas Todo mundo realmente Fica mais feliz E agora eu quero mostrar Uma outra coisa aqui Bem interessante Porque isso aqui É um precedente Que nunca tinha acontecido antes Dentro do Brasil Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha o que aconteceu Aqui agora Na câmara O Alexandre de Moraes Ficou de aparecer Lá na câmara E olha o que ele fez Dá uma olhada Escutem bem isso Presidente Questão de ordem Baseado no artigo 95 Baseado no artigo 95 Senhor presidente Eu só gostaria de saber Em cima de qual protocolo Ou baseado em qual justificativa Isso aqui é inédito na casa Que todos que estão nos acompanhando Nas galerias Estão tendo seus aparelhos telefônicos Recolhidos Me perdoe Mas eu já vi nessa casa Proibir faixa Eu já vi proibir Alguns artigos Que coloquem em risco A vida dos parlamentares E o âmbito da sessão Agora um aparelho telefônico Já é estranho Que essa sessão Dê início Sem estar sendo transmitido Na TV câmara Agora sem o celular Pra não poder Tirar foto Gravar Prestou atenção Tudo que é falado Lá no senado Congresso Passa pela TV câmara E essa sessão Não estava passando Por que a sessão Não está passando ao vivo Porque o xandão Ia aparecer lá Então Olha o poder Que esse cara tem Ele mandou tirar O celular de todo mundo Que está no corredor Pra ele poder passar Sem ninguém filmar ele Sem ninguém vaiar ele Entendeu E deixou apenas O pessoal que estava ali dentro Somente o pessoal De terno Fazer uma live ao vivo Isso é um absurdo E eu gostaria de Porque se qualquer um Desses parlamentares aqui Falarem mal do xandão Esteja preso Perguntar à presidência Está aí, ó Isso é um precedente Pessoal Precedente, senhor presidente Muito grave Muito ruim Essa casa Principalmente no momento Onde debatemos A liberdade de expressão Eles estão debatendo A liberdade de expressão Mas a liberdade de expressão Pode ser somente Para um lado Ou para outro Né? Então vamos lá A minha dúvida é Será que Vai dar alguma coisa Para o Alexandre de Moraes Depois de ser exposto Que mais de Trezentos perfis Bolsonaristas Ou pessoas que Simplesmente compartilhar Um meme na internet Será que Vai acontecer Alguma coisa com ele? Vamos ver Porque eu acho Que nesse exato momento Está acontecendo um problema Muito maior Que são Vários poderes Estão brigando entre si Eu vou mostrar rapidamente Aqui eu não vou mostrar O vídeo inteiro Mas o Marcel Van Hatten Que foi um desses caras Que foi censurado Pelas redes sociais Que teve todas as suas redes Deletadas Ele colocou aqui um vídeo Onde ele dá uma lapada No pessoal das forças armadas Que tem uma versão Resumida também Desse vídeo Que demora um minuto e pouco Vocês vão achar Provavelmente eu vou fazer um vídeo Um react disso aqui Porque ele está dando Uma lapada Nas forças armadas Falando se quem manda Nas forças armadas É o presidente do Brasil Ou é o Alexandre de Moraes É lindo É maravilhoso Só que o cara do exército Está lá olhando para ele Dando risada Está nem aí Não está nem aí Porque sabe Que não vai acontecer Porra nenhuma Nós temos aqui também O Arthur Lira Arthur Lira Nega a palavra A Glauber Braga E os níveis estão O que é isso aqui Eles estavam discutindo Senhor Arthur Lira Eu queria saber Se o senhor não tem vergonha Gostaria de saber Se o senhor não tem vergonha Eu não vou abrir o microfone Vossa Excelência Vossa Excelência Não pode fazer isso Eles ficam dois minutos Ali arrancando o rabo Um do outro O que Cara o que está acontecendo A panela de pressão Está fervendo A panela de pressão Está prestes a estourar Está todo mundo Brigando com todo mundo E vocês já vão Entender o porquê Vocês já vão Entender o porquê Agora nós temos aqui Lira Pretende criar grupo De trabalho Para limitar ações Do STF Será que vai criar Um grupo de trabalho mesmo Será que é todo o STF Que precisa ser investigado Ou tem dois ou três Lá apenas Então olha só O pessoal está atacando O Lira Porque o Lira Quer criar esse grupo De trabalho Entendeu Então a panela de pressão Está aumentando Só que aí Eu pergunto para vocês Será que essa panela De pressão vai estourar Ou o Lula Vai chegar Vai liberar mais 10 bilhões 15 bilhões De emendas Vai liberar um dinheirinho Lá e todo mundo Vai esquecer Pela próxima Uma semana Pelos próximos 15 dias E quem sabe até O brasileiro médio Não consegue lembrar O que comeu ontem No almoço Quem dirá Saber de todo o dinheiro Que foi desviado Do Brasil Nesses últimos anos E agora Me deixa assim Vem essas notícias aqui Lula paga 10 bilhões Em emendas Em dois dias Então o Lula Precisava passar Umas paradas Lá Precisava passar Umas votações Lá Precisava passar Acabou os Piscais Precisava passar Um monte de coisa Liberou 10 bilhões Liberou 10 bilhões E aí o pessoal Fez o que? Tudo foi aprovado Tudo foi Bonitinho Todos os senadores Deputados Todo mundo se abraçou E dançou musiquinha Porque todo mundo Quer ali os 30% De propina Está todo mundo Felizinho E aí nós temos aqui Lula supera Bolsonaro E paga 22 bilhões Em emendas No ano passado Lembrando que Quando era o Bolsonaro O Bolsonaro Tinha o tal Do orçamento secreto O orçamento secreto Era o que? O Bolsonaro recebia Um papel dizendo Olha, precisa desse dinheiro Para fazer tal coisa Ele não sabia Para qual partido era Ele não sabia Para quem que era Então tipo assim O pessoal sempre utilizou A palavra orçamento secreto Do Bolsonaro Como se fosse uma coisa Que o Bolsonaro pegasse Aquele dinheiro E ele mandava Para as pessoas E ninguém sabia Para quem era Na verdade era o completo oposto Era uma coisa que tirava O poder do Bolsonaro Só que agora Como o governinho Do amor voltou Como o governo Da paz e do amor voltou O Lula Ele tem o controle Dessas emendas Ele sabe Para quem vai E ele controla Para quem vai Então ele pode falar assim Se o teu partido Votar a meu favor Vai esses bilhões Para você Se o teu partido Votar a meu favor Vai esses bilhões Para você Então o Bolsonaro Tinha menos poder Com orçamento secreto Praticamente nenhum poder Sobre as emendas parlamentares Entendeu E agora Agora não Agora o Lula Controla esse orçamento E ele controla Ali algumas coisas De votos Ele ainda tem Algum poder Porque ele ainda tem O dinheiro E agora Nós vamos ver aqui Uma coisa bem interessante Lula autoriza 16.5 bilhões Para a Lei Rouanet A maior alta Em 21 anos Então os artistas Sabe aqueles artistas Que estavam reclamando Sobre a Amazônia Sobre os índios E a Nomame Cadê esses artistas? Porque as queimadas Da Amazônia Aumentaram 400% No mês passado Os índios E a Nomame Morreu mais No governo do Lula Do que morreu no Bolsonaro Pera aí né Deixa eu fazer Deixa eu fazer minha pecinha De teatro primeiro Que vai custar 5 milhões De reais de Lei Rouanet Depois a gente vê isso aí Depois a gente vê Daqui a pouco Eu até posso pegar Esse dinheiro E ir embora do Brasil Daqui a pouco Eu posso pegar esse dinheiro E ir embora do Brasil E desliga a luz Quem fica por último aí né E vamos lá E o Clarion Ele pegou E colocou uma coisa Bem interessante aqui Ele colocou um post Muito interessante aqui Que é o seguinte A expectativa De tudo isso Que eu acabei de falar Para vocês Acabei de mostrar Para vocês algumas coisas né A expectativa é Esse expose Internacional De flagrantes E abusos Ilegalidades Por parte do STF Provocará uma reação positiva E desencadeará Um despioramento Da democracia brasileira Essa é a nossa expectativa Realidade né O que ele acha Que vai acontecer Como toda Republiqueta Latino-americana Comandada por um Caudilho O Brasil adotará Um discurso De estar resistindo Contra o imperialismo Yankee Blá 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 De soberania E vai dobrar A aposta Com ainda mais Autoritarismo E repressão Vai se distanciar Ainda mais Do ocidente democrático E se alinhar Ainda mais Com eixos De ditadura E os países Que Lula mais Admira Como China Rússia Irã Venezuela E companhia A propósito Bom dia Bom dia Clarion E a questão é Cara que Agora nesses últimos dias Vocês viram A Glaze Hoffman Foi visitar a China Todos O pessoal ali Que cuida de inteligência Todo o pessoal Da grande casta Daquela crosta Do PT Daquele DNA Petista Todo mundo foi viajar Para essas ditaduras Provavelmente Será que eles não foram Conhecer maneiras De como repreender Mais ainda O povo A gente fica com a pulga Atrás da orelha Galera E eu preciso recomendar Um último vídeo Que é esse aqui Eu vou ver se eu deixo ele Na descrição Deixo um comentário Com ele Que é o vídeo aqui Do Bruno Musa Onde ele comenta Governo muda as regras Do jogo E quer gastar Ainda mais dinheiro E aí que está O ponto central Esse aqui é o ponto central Que eu vou comentar Para vocês Ao meu ver Essa panela de pressão Está prestes a explodir Não apenas por Censura Não apenas por Briga De estar 50% Do governo E 50% Dos opositores Um brigando Contra o outro Não É por uma questão Fiscal É por uma questão De dinheiro O pessoal está vendo Que nós estamos Com o recorde Das contras públicas Eu falei isso Para vocês lá atrás Onde eu comentei assim Eu falei Galera Nós vamos ter Nós vamos ter Um governo Do PT Pior do que a pandemia E os dados Que o Bruno Musa Mostra aqui Os dados Que ele mostra aqui São São Comprovam isso Comprovam Que nós estamos Hoje Tendo uma realidade Financeira Pior do que nós Tínhamos Durante a pandemia Eu tenho contato Com diversos empresários Com pessoas Que trabalham Em grandes magazines Em grandes empresas E o pessoal falou Uma das maiores lojas De informática Do Brasil Só para vocês Dão uma noção O responsável Falou para mim Foi o pior janeiro Eu conversei com ele Em março Foi o pior janeiro E fevereiro Da história da empresa Então só para vocês Terem uma ideia Tem empresas Nesse exato momento Que estão tendo Resultados piores Do que quando A empresa estava fechada Porque quando A empresa estava fechada Ainda tinha os auxílios Podia pagar uma parte Só do salário Para os funcionários Hoje o cara Tem que pagar O salário inteiro Hoje o cara Tem que pagar O aluguel inteiro Hoje não tem Negociação de nada Então a gente Está vivenciando Nesse exato momento Uma economia Pior do que Quando as empresas Estavam fechadas E tudo isso Por intervenção Do Estado Tudo isso Por mais e mais Dinheiro sendo impresso Para pagar benesses Para políticos De alto escalão E ao meu ver Esse é o grande problema E isso é o que vai fazer A panela explodir A falta de dinheiro Porque o que acontece No momento que o Lula Gasta 5 bilhões Para aprovar o orçamento secreto Show Na próxima Ele gastou 10 bilhões Ok Bastante Mas ok ainda E no próximo Os políticos Vão ficar mais caros As emendas Vão custar muito mais Não vão custar mais 10 bilhões Vão custar 15 Vão custar 20 Vão custar 30 E da onde sai esse dinheiro? Não tem mais Da onde tirar esse dinheiro Já foi taxado A Shein Já foi taxado A Shopee Já foi taxado A qualquer comprinha Lá de fora Foi aumentado Os impostos Voltou o DPVAT Foi aumentado O imposto na gasolina Foi aumentado O ICMS Sobre tudo Que a gente come Com o V Cheira Tudo Está acontecendo O que aconteceu Na Argentina O carrapato Está maior Do que o boi Da onde vai ser tirado O dinheiro? Não tem da onde Tirar dinheiro Então o governo Quer jogar o arcabouço Fiscal para fora Começar a ligar A impressora Para imprimir dinheiro Imprimindo dinheiro Para pagar suas próprias contas Gera inflação E nós entramos Numa argentinização Do Brasil Neste exato momento Os próximos dias Vão ser cruciais Na política brasileira Saber se os políticos Vão realmente Atacar forte Essa questão Do Alexandre de Moraes Retroagir Com algumas coisas E algumas decisões Que ele tomou Talvez quem sabe Até ou individualizar A pena do pessoal Do 8 de janeiro Ou soltar Galera Não sei o que pode acontecer Né Mas cara Nos próximos dias Vão ser decisivos Para o futuro Do nosso país Galera Sinceramente Vão ser decisivos Não apenas Com a remoção Ou não Do Alexandre de Moraes Do STF Mas também Pela parte econômica Porque o que O Bruno Musa Mostra aqui pra nós É que a parte econômica Do Brasil Não está Nada 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 interessante Tá galera Olhem esse vídeo dele Porque é um belíssimo Resumo Do que está acontecendo Com as contas públicas E a falta de dinheiro A falta de arrecadação Como é que o Lula Vai pagar A próxima A próxima leva De Lei Rouanet Para os artistas Ficarem quietinhos Como é que o Lula Vai pagar A próxima leva De aumento De verba Para a Rede Globo Para eles passarem Pano para o governo Se não tem Da onde tirar Esse dinheiro E se ele imprimir Dinheiro Ele gera mais inflação E ferra mais Ainda com o pobre Só sei que nos próximos dias Teremos bastante trabalho A fazer aqui no canal Porque vai ter Muita coisa acontecendo Gostou desse vídeo Deixa um like Deixa um comentário Que é extremamente importante Nos vemos aí nos próximos Valeu e até mais